Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia dezoito anos, estava com um espírito que atormentava, que tornava doente, era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, mulher, está livre da tua doença. E Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer a multidão, existem seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dá-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante dezoito anos, não deveria ser liberta desta prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que Ele fazia. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, Nesta segunda-feira, nós estamos rezando a missa pela necessidade, ou melhor, pelas necessidades, mas de forma particular, durante toda a semana, nós rezamos pela conversão dos pecadores. Nós, durante esta semana, estamos suplicando uma graça para o nosso país. E só tem um meio para Deus nos dar a graça, está em estado de graça. Então, a missa, hoje, é pela conversão dos pecadores. Um formulário que acho que ninguém tinha visto até antes, né? Mas tem um missal por essa necessidade, pela conversão dos pecadores. E a liturgia da palavra foi bem propícia para esta segunda-feira. Vamos lá. O evangelista São Lucas nos apresenta que Jesus foi à sinagoga e ali encontrou uma mulher encurvada, atormentada pelos seus, pelos demônios, né? E esta mulher encurvada, não conseguia, já há dezoito anos, era atormentada por esse demônio que aparece aqui. E Jesus, vendo ela, Jesus arranca ela dessas amarras de Satanás. E ela, então, dessa encurvatura, que nós iremos ver o que poderia ser essa encurvatura, dessa encurvatura, arruma a postura e comece a agradecer a Deus. Bom, isto está dito no evangelho. O que faz uma pessoa começar a se encurvar? Não sei se vocês já viram, principalmente, são pessoas de idade, quando fazia pastoral de férias no interior do Mato Grosso, a gente sempre encontrava aquelas senhoras e senhores, já bem encurvadinho assim, que têm uma dificuldade. Eles não conseguem olhar mais para as coisas do alto. estão sempre olhando para baixo. É algo físico. Mas existe, também, uma encurvatura, um mal, que faz com que nós não olhamos mais as coisas do alto. Que é o pecado. O pecado faz com que nós, em vez de olhar para o céu, para as coisas de Deus, nós olhamos para nós. Você olha para o seu umbigo, você encurva, e ali, você vai se acomodando, e vai tendo uma vida encurvada. É tão belo. Ontem, no confessionário, fazia um bom tempo que não escutava de um penitente. Quanto tempo faz com que se confessa? Há tantos anos, padre. Quanto tempo aquela pessoa ficou encurvada no pecado. E ali, Deus, Nosso Senhor, que tocou aquela mulher, não vou nem entrar na discussão da questão do sábado, mas, quanto Nosso Senhor foi tão generoso para fazer com que aquela mulher se tornasse com coração e com postura reta. voltou a ter vida. A mulher, que espiritualmente era atormentada por um espírito de fraqueza, torna-se, tornava-se ali incapaz, agora é uma mulher que louva a Deus. E nós sabemos muito bem que o pecado faz isso conosco. O pecado nos escraviza, o pecado tem uma roupagem de faça, você vai ser feliz. Mas nós sabemos que Ele vai nos escravizando. E tem algumas pessoas que até pensam, né? Eu paro na hora que eu quiser. Não. O pecado sempre é algo muito mais sedutor. e nosso Senhor ao tocar naquela mulher quer tocar também em nós. Mas não só em nós. Existe pessoas que precisam das nossas orações. É uma graça para os que estão aqui vocês verem todos os dias movimentação da fila da confissão para o confessionário e do confessionário para a Assembleia. A graça de Deus agindo na vida daquelas pessoas fazendo com que elas se tornem livres e a única liberdade que nós precisamos é a liberdade de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Por isso viver em estado de graça mas rezarmos também por aquelas pessoas que ainda estão amarradas pelos pecados. Necessitamos do toque da graça de Cristo e da virtude interior desta graça. Porque abandonando as nossas próprias forças nós não passamos de corpos encurvados almas amarradas a Satanás. E por um momento nós estamos sendo encurvados por uma doença espiritual conhecida como a assídia que é a tristeza junto com a preguiça. Fizeram uma fusão né na minha adolescência né na minha infância tinha um desenho né chamado Dragon Ball Z aí tinha fusão tinha uma nova uma nova pessoa lá então a assídia com a preguiça né a tristeza com a preguiça tem a assídia o que é essa tristeza é nós olharmos o que Deus quer de nós Deus espera algo muito bom de nós e a gente fala ah Deus deixa eu ficar no meu pecado isso aí que o Senhor está pedindo é muito pra mim nós temos uma tristeza uma tristeza de querer aquilo que Deus realmente quer para nós Deus quer seus filhos livres e a gente fala não Deus deixa eu ficar aqui ou tá bom Deus eu vou eu vou eu vou eu quero também o que o Senhor quer mas no meu tempo a preguiça querer o que Deus quer tão prontamente o Senhor quer também quero nosso Senhor quer nos dar a graça de termos almas eretas corações para o alto as pessoas esqueceram de olhar que existe um céu a nos esperar sim existe muita dificuldade aqui mas aqui na terra vai ser sofrimento gente mas existe um céu por isso nosso Senhor ao tocar aquela mulher quer também tocar a nossa alma para fazer com que nós voltemos a ter um olhar um coração para o céu toda Santa Missa nós falamos corações ao alto nosso coração está em Deus não deixe que o seu coração se afeiçoe as coisas daqui tanto que a primeira leitura vai apresentar muito bem isso andai no caminho da caridade com Cristo tem um amor ardente como Cristo teve nada de devassidão nada de impureza nada de cobiça vivei no amor com Cristo no que nos amou e se entregou a si mesmo Deus quer nos dar a cura quer nos tirar das amarras de Satanás na liturgia antiga hoje seria celebrado ou é celebrado o dia de São Rafael Arcanjo Rafael supliquemos a este grande Arcanjo que lute conosco para nós tirar tudo aquelas amarras deixarmos que Cristo seja livre na nossa alma que ele infunda um verdadeiro amor infunda em nós um grande desejo pela salvação das almas porque querer salvar só você é egoísmo um grande desejo de salvar as almas daquelas pessoas que estão vivendo no pecado público por isso hoje rezando esta missa supliquemos a esta cura para o nosso país a cura dessa tristeza preguiçosa para estarmos tão prontamente a amar o nosso Senhor com o coração livre com o coração desejoso do céu com o coração ardente como ele teve ao se entregar por nós desejei ardentemente ceiar esta última ceia convosco nosso coração deveria ser assim o coração de um cristão verdadeiro ardente de amor pela salvação das almas se nós ficamos olhando tanto para nós vamos sendo encurvados nosso Senhor nos livre dessa doença e se está doente já sabe onde que tem a cura volte ao confessionário conduz aquelas pessoas que você sabe que estão doente também ao confessionário fisicamente nós fazemos isso se você vê uma pessoa passando mal no meio da rua é um ato não só bom justo você tem que socorrer a pessoa também façam isso pela salvação das almas as almas não podem se perder nosso Senhor derramou o Seu sangue pela salvação das almas não foi só pela sua salvação mas por todos sejamos generosos peçamos um amor ardente como amor de Cristo para que ali tenhamos esse desejo de salvação para os outros também essa mulher encurvada doente Cristo tocou doze anos tantas pessoas que vão para o confessionário e falam trinta anos padre sem se confessar ou alguns nunca me confessei padre e Cristo toca e faz com que aquela alma agora se torne livre das amarras de satanás rezemos rezemos durante toda essa semana Deus quer dar a graça para o nosso país de libertar essas pessoas das amarras libertar cada um de nós das amarras do demônio por isso rezemos confiante suplicando esta graça São Rafael interceda por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo adeis do